Ai, ai caralho Tava, tava, tava se pegando Tava, tava se pegando Vem de bem, vem de bem a piroca fazer dele te alivate Vem de bem, vem de bem a piroca fazer dele te alivate Vem de bem, vem de bem a piroca fazer dele te alivate Ai caralho Já vai, já vai se pegar no grau Vai pro pique do tom, vai pro pique do tom, bobolha Mulher, pica de quatro, pique, pica de quatro No pique do tom, bobolha Vai pro pique do tom, vai pro pique do tom, bobolha Bem te prende bem a piroca, fazer dele te alivar Pique do tom, bobolha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Faixa nos fluxos, sobe o charia Faixa nos fluxos, sobe o charia